Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso biscoito de polvilho doce cozido na água antes de ir ao forno. Anote aí os ingredientes. Meio quilo de polvilho doce, 200 ml de óleo, de 4 a 5 ovos, depende muito da textura da massa, e uma colherzinha de sal. Olha, esse é o ponto, tá, gente? O óleo foi 5 ovos, mas quase que passou do ponto, tá? 4 ficou duro, 5 quase que ficou muito mole, tá? Então, vocês observam na hora que vocês forem fazer, tá bom? Agora eu vou enrolar ele pra poder cozinhar ele na água. Tô enrolando, gente, pra vocês verem, tá? Como que eu tô fazendo os rolinhos, ó. Eu faço assim, e aí eu viro a argolinha, coloquei aqui dentro, gente, o biscoito na água fervendo, tá? E eu vou tirar ele a hora que ele subir. É igual em óleo, porque a hora que sobe a gente tira e coloca na assadeira. Eu já anotei todas as minhas assadeiras, ó. Tá toda untada. Preparada pra hora que o biscoito subir aqui na água, tá? E eu colocar ele na assadeira. Ele vai subir aqui, tá? Ó, eu vou fazendo assim os rolinhos, ó. Aí eu pego aqui a massa, pego uma colher. Não tem como não trabalhar com a mão, tá? Tem que ser trabalhado com a mão. Aí eu venho aqui, eu enrolo. Esse ficou um pouco grosso. E aí eu faço o rolinho. Vou esperar que eles cozinhar pra poder aproveitar a mesma panela, tá? Mesma coisa nos outros, ó. Enrolo, faço o rolinho, ó. Dentro da minha panela só coube cinco. Minha panela é pequena. Mas se você tiver uma panela grande pra colocar tudo de uma vez, pode, tá? Faço o rolinho. Ó, é mais ou menos uma colher dessa, ó, de massa que eu pego. Aí eu faço o rolinho. Quando tá muito grosso, eu faço de novo. Aí eu enrolo. Coloquei aqui dentro, gente, o biscoito na água fervendo, tá? E eu vou tirar ele a hora que ele tiver... A hora que ele subir. É igual em óbvio. A hora que sobe, a gente tira e coloca na assadeira. Eu já untei todas as minhas assadeiras, ó. Tá tão untada. Preparada pra hora que o biscoito subir aqui na água. Tá? Aí eu colocar ele na assadeira. Ele vai subir aqui, tá? Ó, eu vou fazendo assim os rolinhos, ó. Aí eu pego aqui a massa. Pego uma colher. Não tem como não trabalhar com a mão, tá? Tem que ser trabalhado com a mão. Aí eu venho aqui, eu enrolo. Esse ficou um pouco grosso. E aí eu faço o rolinho. Vou esperar que eles cozinhar pra poder aproveitar a mesma panela, tá? Mesma coisa nos outros, ó. Enrolo, faço o rolinho, ó. Dentro da minha panela só coube cinco. Minha panela é pequena. Mas se você tiver uma panela grande pra colocar tudo de uma vez, pode, tá? Faço o rolinho. Ó, é mais ou menos uma colher dessa, ó, de massa. Que eu pego. Aí eu faço o rolinho. Quando tá muito grosso, eu faço de novo. Aí eu enrolo. Gente, ó, enchi a assadeira já, tá? Com o biscoito. Ó, já tá todo expozido. Agora eu vou levar ele ao forno, tá? 180 graus. É, pré-aquecido. Eu coloquei 40 minutos. Vamos ver quanto tempo ele vai conseguir ficar lá. Mas ainda eu tenho o biscoito aqui, ó. Que já tá na hora de tirar. E tem o biscoito aqui também, ó. Já enroladinho, pronto pra ir pra água. Olha, esse é os últimos, tá? Vocês podem ver que eles não tão bonitos, tá? Porque a massa não ficou muito dura. A massa ficou um pouco mais mole do que deveria ficar. Mas mesmo assim eu tô mostrando pra vocês. Porque eu coloquei 5 ovos. E eu acho que 4 eram o suficiente. Mas mesmo assim dá certo, tá? Ele só fica feio pra você. Porque você vai mexer nele. Ele tá um pouco mole, né? Mas fica muito bom. Olha que maravilha o biscoito. Tá, gente? Cozido na água. Acabei de tirar. Olha a crocância dele. Eu vou mostrar pra vocês. A crocância dele. Olha pra vocês verem que lindo que ficou. Eu peguei as duas assadeiras e juntei aqui, tá? Por isso que tá bem junto aqui, ó. Eu untei a assadeira com manteiga antes de colocar o biscoito. E aí no finalzinho eu dei uma ligadinha no meu dourador. Ele dá essa corzinha aqui, ó. Camarrãozinho, tá bom? Então, aproveite a dica. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu joinha. Gente, eu vou mostrar pra vocês a crocância, tá? Eu vou pegar com papel porque tá quente. E eu não vou conseguir segurar. Mas olha pra vocês verem. Olha. A crocância que tá. Olha que maravilha, ó. Que ele fica. Muito bom. Tá super quente. Vou tentar comer pra vocês escutarem. Muito bom. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto